Olá, eu sou Fabiana Visacro e apresento hoje a Construir Casa Design, uma mostra de decoração, paisagismo e arquitetura totalmente inovadora, diferente, construída e desenvolvida dentro de containers, aqueles compartimentos de carga que tem se mostrado uma opção eficaz, econômica e sustentável de moradia. É o que a gente vai ver agora no Happy Decor. Você sabia que o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking das nações que investem em moradia ecológica? Então, é sobre isso que nós vamos conversar com o William Gonçalves, idealizador e diretor da Construir Casa Design. Tudo bem, William? Boa noite, tudo bem. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o conceito dessa mostra, algo tão inovador, né? É, sim. O conceito se baseia em três pilares, a mobilidade, a tecnologia e a sustentabilidade, para mim. É o principal dos pilares. Ok. E o que você diria para o público que está nos assistindo e gostaria de visitar essa mostra? O que eles poderão encontrar de novo aqui nesse endereço? É uma construção de mil metros quadrados, feita em 17 contêineres, da qual é muito possível morar numa moradia de contêineres, com todo o glamour, com toda a decoração, com baixo custo, no mínimo de uns 30% de custo. E, o que é o melhor, né? Agradecendo ao meio ambiente, que não vai gerar resíduos para o meio ambiente, que é uma construção de alvenaria que normalmente gera. E, o que é o melhor, né? E está chegando ao fim mais um Happy Decor. Eu espero que vocês tenham gostado e queiram vir aqui em Lagoa Santa para conhecer essa explosão de criatividade que eu acabei de mostrar para vocês. Eu espero vocês no próximo Happy Decor e no meu site www.fabianabisacro.com.br. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.